Monectividade pra mim é dirigir o Ford de cá sem tirar as mãos do volante. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Como sair do trabalho? Ah, tudo tranquilo. Confirmado a consulta, senhor? Com, com, com confirmado. Ai, que saudade, meu amor. Eu também. Eu queria uma pizza. Meia almoçarela, meia calabresa, por favor. Ah, sem cebola, tá. Isso, pode me ligar. Só o segundo. Qualquer hora, tranquilo. Ford K e K+, com conectividade de série a partir de 38.900 com taxa zero em 30 vezes. Aproveite.